A população de Vagem Grande também sofre com a falta de água. Em alguns bairros, os moradores fazem valas profundas, na esperança que a tão sonhada água chegue até suas torneiras, pois estão cansados de andar com baldes com água na cabeça. Esse buraco é para o cano, né? Para o cano. É, para o cano. Não está falta de água, a gente está acabando o cano para poder puxar a água para casa. E não está tendo água. A água não vem hora nenhuma, seu Zé? Vem, mas é pouco. Não é todo dia não, mas vem. Aí tem que fazer um buraco bem fundo para poder passar o cano para a água, para ver, né? Estão tentando ainda ver se conseguem solucionar o caso, né, seu Zé? É. Puxar a água para ver que vem, que está falta de água, nem poço não tem, e o jeito boa dá força para ver que vem um pouco de água e para poder superviver. Água nem dá chuva e um buraco fundo que dá praticamente, está cobrindo o seu Zé, está vendo aí? Que coisa! A falta de água preocupa cada dia mais a população vagem-grandense. As torneiras sem água. As caixas d'água que deviam abastecer alguns bairros estão só de enfeite. Enquanto isso, só nos resta fazer promessa para São Pedro abrir as torneiras e mandar água do céu. A passagem d'água aqui é pesada, moço. Eu ando desse jeito, ó. É só de empurrar carro de mão, está rendendo água distância longe, derrando queda. E eu estou de idade com 96 anos. Mas aqui a água está pesada. E aí, é duas coisas que estão pesadas nessa rua. É a água e a energia. Nós estamos com dois anos aqui que nós pagamos a energia pouco sem ter um resultado. Estamos aqui no bairro São Miguel para mostrar a realidade também da água. Aqui é onde os moradores do bairro São Miguel, desta rua, pegam água. Se vê que nem a torneira não tem. Eles colocaram esse cano para quando a água vim, quando vem, ela não estragar, porque já não tem. A gente vê aqui que é difícil o acesso. E nós estamos aqui com uma moradora, dona Sonia. Como é a questão da água aqui? Ah, minha irmã, aqui é péssimo. Aqui, quando vem um pouco, a fila de balde é grande demais. Pois é, o chafariz nem se imagina que quando a gente vai lá, não pode receber água. Porque os pessoal que carrega água nos carros, toma de conta, as torneiras estão de uma telada, está tudo acabado. Bem cedo, fica a fila de balde, ninguém pode apanhar, não vem nem um farelo de água. Aí o pessoal vai esperar retornar para de tarde ou no outro dia. Em vez que vem só uma lama velha, o cara não pode nem ajuntar, porque a água vem do jeito aí, empossada do jeito aí, não tem como o cara fazer. Já foi reclamada essa água aqui umas poucas de vez, não tem como. Muitas pessoas compram água para suprir suas necessidades. Seu Antônio Luiz, a água vem aqui no Código do Santa Maria? Vem, mas é difícil, falta muito. Tem vezes que passa de 8, 10 dias sem vir. Outro dia passou, foi 15 dias, outro dia. E a água aqui é difícil mesmo, a água. A nossa farmácia é comprar água, quando os carros, tem um rapaz aí que bota, aí a pessoa compra. 20 reais o galão, de mil litros. Essas coisas têm que comprar a água, né? Tem que comprar, quando não vem é o jeito que tem. Às vezes vem, né, um dia, aí bota tempo, é para a gente comprar de novo. Estamos aqui no Código do Santa Maria para mostrar a torneira que abastece o bairro. Olha que triste. Essa hora aí não tem água. Nem um pingo de água, provavelmente nem veio água. Segundo as informações, passa de 15 dias sem ter água nesse bairro. Aí como é que o povo vai suprir com as suas necessidades? Aqui a gente vê, Alemão, que colocaram até um... Para facilitar a passagem da água quando vem, sem dizer que o difícil é o acesso até essa torneira, né? Aqui é triste, eles compram água, chegam a comprar água para não passarem necessidade por causa da água. Estamos aqui no bairro de Fátima, onde mais um lugar sofre com a falta de água. Essa torneira ainda tem água, né? Então o povo do bairro todo vem pegar água aqui. A gente vê que é bem difícil o acesso. Mas o morador da casa deixa o povo pegar água aqui, né? Porque é o único lugar que tem água. Estamos aqui com o Hermínio. O Hermínio, que é o morador dessa casa. Hermínio, essa torneira é a única que abastece a população por aqui, né? Essa torneira eu deixei aqui fora porque a dificuldade da água até aqui para a minha casa estava muito fraca a água. Eu deixei a torneira aí fora. Aí como nas outras torneiras faltavam, o pessoal começaram a vir pegar aqui nessa torneira e já está mais ou menos com uns nove anos. O pessoal, em cinco casas dessa rua aqui, que segue ali na rua Marcelino Alves, até o pessoal do Conjunto Santana, todo mundo vem pegar água aqui. Às vezes eu acordo quatro horas, cinco horas da manhã e eles já estão aqui fora apanhando água. E aí eu nunca pensei em chegar e tirar. Eu achei assim. Achei por melhor eu dividir, né? Mesmo a gente tendo que pagar o imposto. Mas eu tenho dividido durante esses nove anos, não lembro tanto tempo mais, com esse povo todinho. Porque eu nunca pensei em tirar. Até porque eles não estão tendo e acostumaram a vir pegar. Então eu deixei aí. Estamos aqui no bairro de Fátima, onde, para mostrar a triste realidade da população, eles pegam água nesse poço. Pois as torneiras daqui, meu amigo, água nem pinga. Essa é a água que é consumida pelos moradores do bairro de Fátima. Pois o mesmo bairro não tem água. É mais um bairro em Vagem Grande que não tem água. Água agora só da chuva. E alguns bairros que têm um poço como esse, né? Seria o fim do mundo? Ou a água do planeta está se acabando? Ou o problema é outro? É muito bom. Obrigado.